Aaaaaaah, Shutterbeet! Aaaaaah, Shutterbeet do Filipinho! Vem cá, olha que lefa de traíra! Shutter, né? Tá difícil? Bota Shutter! Acho que foi na hora! Caga, garotinha! Para, 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 para! É, bonita traíra! Não, mas... Não vou medir isso aqui, né? Olha aí, galera! A Shutter do Filipinho! Vou tirar uma foto aqui! Ah, Shutterzinha! Salva, né? Shutterzinha salva o dia! Olha aí, moçada! Tava tentando na superfície! Não tinha jeito, né? Aí, ó! Shutterzinha do Filipinho! SF Iscas! Vou aproveitar aqui, ó! O material que eu tô usando para pescar com um soft ou com a Shutter, Spinner, né? Frog! A Midori, 14 libras, 6, 3! Tô usando linha aqui de 30 libras! E a Atamar SW! Logo vai estar para vocês aí! Tá aí, ó! Vamos soltar ela aqui! Sorte que não machucou o olho nem nada! Vamos lá! Mas, ô! Chega aqui, por favor! Vamos soltar ela aqui, ó! Vai, garotinha! Calma! Eita! Aí! Vamos lá! Vamos ver se tiramos mais umas duas, três aí! Para mostrar para vocês! Valeu! Ah! Meu Deus! Fui tirar a isca da água, só vi o vulto! Veio até aqui, cara! Acho que deu para ver na câmera aí! Tu não tá pescando de fundo, né? Tô! Que nojo que eu tô de ti! Ah! Bem feito! Saiu um tilapossauro! Ó! Carpa! Como é que ela apaga isso, ó de pangará? Aí, ó de pangará! Mostra como é que faz! Carpona, bonito! Tô com medo! Eita só no beicinho! Só no beicinho! Tava na hora de pegar uma, né? Tava na hora de pegar uma, né? Tava na hora, cara! Tô falando, tô falando, mas peguei uma só também! Mostra a isca que tu tá usando, Enzo! Tô usando o Groove 10 GMA! Essa montagenzinha, com chumbinho palito! Um Groovezinho e... Um Groove 7! 5 barra 0! E chumbinho de 5 gramas! Tá aí, ó! Passando no barranco! E atrás delas, né? Vamo lá, né? Vamo ver se tiramos mais alguma! Tá um ventinho chato! Vamo tentar bater aquela margem lá, ó! Do outro lado! Enzo, trabalha pra mim aí! Pra eu produzir um materialzinho bom! Eu tô meio ocupado aqui! Tamo trocando uma ideia aqui, né? Tomando uma! Isso aí, Enzo! Trabalha aí, meu querido! Interage com a câmera aí, cara! Me ajuda! Tô preguiçoso hoje! Qual é a isca? Como é que você fez? Qual foi o trabalho? Fez um trabalhinho da outra, né? Vindo da GMA, com os meninos... Tu vê, rapaz! O lixo sabe mesmo o que tá fazendo! E é multiuso, né? Ele vai buscar cerveja, ele pega peixe... Esse menino tá demais! Rapaz, tu vê como ele tá metidinho, cara? Tá com o suportezinho do oricarte aqui... Tá virando... Tá virando pescador profissional, rapaz! Isso é uma boa! Começar a terceirizar os meus vídeos! Só botar o Enzo pra trabalhar pra mim! Cara... Não ajuda ou não, né? Tá voando, menino! Fala onde é que nós estamos aqui, Enzo! Como é que é o nome aqui? A gente tá no Peixe Pai Gassanã! Aqui em Camboriú! Boa! Peixe esportivo aqui, ele cobra 25 reais pra pessoa! Só de treíra! Aí, ó! Solta o bichinho aí! Fechou! Pega outra aí, Enzo! Mais uma e eu fecho um vídeo legal! Tá dando 6 horas agora, eu vou lá pegar uma lá... Mas por enquanto eu vou terminar minha cervejinha aqui! Então é Pesqueiro Asanã! Fica a uns 5km ali do centro de Balneário! Bem fácil chegar, põe no Google aí! E... Vamos ver se eu pego mais uma ali! Valeu! Olha aí, ó! Foi essa aí mesmo, véi! Aí, Enzo! É, no fundo é fundo, né? Tem jeito! Eu tô tentando pegar uma na superfície, mano! Tá fácil! De novo no... No grubzinho, né? Fundo, né? Arrasta, bicho! Ó, já é de respeito, hein? Maiorzinha essa aí, véi! Já é maiorzinha! É, não tem jeito, galera! Fundo... Eu peguei na shutter antes também! Tive duas ações na superfície agora, mas não ferrou! Tá muito manhosa pra superfície! Mas vamos tentar! Eu quero tentar tirar uma na superfície ainda! Vamos lá! Vou pra superfície agora também! Vamos tentar! Aproveitar que tem ainda uns 15 minutos de luz! Vamos ver se a gente pega mais um peixinho na superfície aí! E era isso! Manda lá! Essa aí já tá bonitinha, né? Tem uns quarentinha já! Vamos embora! Valeu, Enzo! Segue o Instagram lá do Enzo, vai! Pescador Enzo! Não! Como é que é? Sportfishing Enzo Liane! Meu Deus! Sportfishing Enzo Liane! Tá bom! Só botar Enzo Liane lá! É! Vê lá! Põe no Google aí! Essa é de respeito já! Fundo? Soltou já! Deixa eu ver! Ah, no grub? Olha aí, ó! Grubzinho! É! A produtividade aumenta muito! Eu tô teimando! Quero uma superfície! Carraco! E aí? Mostra aí! Essa comeu alguma coisa! É! Essa andou comendo algum frog! Pode soltar aí! Não veio nenhuma no frog! Cara, bateu uma, mas veio bem... Assim, ela encostou e já soltou! Não, aqui eu pedi uma grande lá que me cortou tudo! Não, me arrebentou tudo! Puta merda! Eu quero tentar pegar uma no frog! Vamos ver! Vem! Vem, vc! Vem! Vem pra... Eu vi você, minha filha! Vem cá! Aê! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! ela bateu em alguma coisa ali, cara, foi arremessar em cima, boa, vem cá, saiu na superfície, monstersi da matadeira, meus queridos, para, 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 aí, ó, arregaçou com tudo, rapaz, estava arremessando aqui, ela bateu ali, mas foi jogar em cima, pegou bonito, calma minha querida, vamos fazer um serviço limpo para ti aqui, saiu na superfície, já foi embora já, está bom, finalzinho de dia, acabou a luz, acabou a pescaria, eu vou mostrar um peixinho para vocês aí, pescaria de traíra sempre tem aqui no canal, agora com o verão aí, com certeza vai ter mais, valeu!